E muito se fala dos casos de alta velocidade em vias públicas, mas nessa noite um caso diferente ocorreu aqui no centro de Juara. Quando uma guarnição em rondas ostensivas pela região avistaram um motorista em baixa velocidade e foram averiguar o que estava acontecendo. Durante a abordagem, os policiais notaram que o homem havia ingerido bebida alcoólica, ele não conseguia falar e nem se locomover direito. Ele acabou sendo preso, negou fazer o teste de bafômetro e seu carro também foi apreendido por ele não possuir a carteira nacional de habilitação.